Música Eu não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Puxo seu cabelo, te pego de jeito Então, me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo solto na madrugada Eu pego o medo, taco o medo Pé de dentro, eu jogo dentro Pego o medo, taco o medo Pé de dentro, eu jogo dentro Então, me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo Eu tava na rua da arma de copia de jeito Cê me avisou do nada Chocou com as papinhas, chocou, caiu na lábia Pudiu pra sebrar e sarra na drogada Tava na rua da água de copia de jeito Cê me avisou do nada Chocou com as papinhas, chocou, caiu na lábia Pudiu pra sebrar e sarra na drogada Eu não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Puxo seu cabelo, te pego de jeito Então, me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo solto na madrugada Pego o medo, taco o medo Ela pé de dentro, eu jogo dentro Pego o medo, taco o medo Ela pé de dentro, eu jogo dentro Então, me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo Prepara a delícia Eu tava na rua da água de copia de jeito Cê me avisou do nada Chocou com as papinhas, chocou, caiu na lábia Pudiu pra sebrar e sarra na drogada Eu tava na rua da água de copia de jeito Cê me avisou do nada Chocou com as papinhas, chocou, caiu na lábia Pudiu pra sebrar e sarra na drogada E aí E aí E aí E aí E aí E aí